Parece que o dólar está em uma montanha russa sem ladeiras no Brasil. Esta semana, atingimos a marca de R$ 3,99, o maior valor de fechamento da história do plano real. Na hora de fazer as compras, é impossível não lembrar disso. Até mesmo para escolher um ponto-chave da alimentação brasileira, a proteína. Carne vermelha, peixe, frango, o cardápio das famílias acaba se adaptando à crise. Mas é frango. Preferimos mais o ovo também para as crianças. Mais frango. Ok, isso seria o mais óbvio. Mas nem tudo está tão bem não. E nós não estamos procurando cabelo em ovo, como se diz por aí. Na verdade, a Associação Cearense de Avicultura registrou uma baixa nas vendas desses dois produtos em 2015, de cerca de 5% aqui no nosso estado. E a grande pergunta é, se as pessoas não estão consumindo ovo e frango, que são os produtos relativamente mais baratos comparados à carne vermelha ou ao peixe, o que é que elas estão consumindo? Para mim é uma surpresa porque, em geral, se constitui no último refúgio alimentar. As pessoas trocam carnes de outras, carne vermelha, por carne de frango. E o ovo é um alimento básico, saudável e barato. Foi que a maioria da população começou a adequar o seu orçamento à realidade de cada um. Então, quando ele comprava um frango inteiro, ou mais de um frango, ou comprava para deixar na geladeira, e quando você tem em casa, o consumo é maior. Então, dispararam, comprou só aquilo para o consumo imediato. O presidente da ASEAVE ainda ressalta que os produtores estão lutando para não repassar aumentos para o consumidor por conta da crise. Com essa subida extremada do dólar, os produtos, as commodities, milho e soja, que são produtos que utilizam na ração, tanto para produzir o frango como do ovo, vem a impactar nos custos de produção. Dona Áurea é cozinheira. Ela sabe que, para agradar, precisa saber cozinhar e comprar não só o frango da crise, como o peixe e quaisquer outros produtos. É puxado, né? Porque tudo é caro. Cada dia que passa o valor que vem hoje é um preço, amanhã já é outro. Aí a gente tem que fugir mesmo e ir atrás de alguma promoção.